Há dez meses, uma turma do curso de enfermagem sofreu um golpe da empresa Estilos que faria sua formatura. O casal de empresários, Keila Moreno e Fabiano Neves, continuam foragidos desde o dia 17 de setembro. Os estudantes continuam à procura de respostas e cobra da polícia a resolução do caso. Já existe mandado de prisão expedido pelo 12º distrito desde janeiro. E há elementos necessários para que já fosse julgado a revelia, mas segue até hoje sem resposta ao caso Estilos.